Os musicais desenvolvidos ao longo de 2012, através das ações do SESC, puderam ser apreciados durante o primeiro encontro de jovens realizados na unidade Nossa Senhora do Socorro. O evento reuniu os alunos da unidade Indiaroba, a Camerata do Mosqueiro e os músicos da Orquestra Vale do Cotingueba. Acompanhe. A fim de promover momentos de descontração entre jovens, o SESC Segipe, através da unidade Socorro, promoveu o primeiro encontro de jovens. Na oportunidade, os jovens mostraram todo o talento artístico e musical que aprenderam durante o ano de 2012 nos projetos do SESC voltado à área de música. Bom, este encontro de jovens, ele pretende reunir os grupos de trabalho social com adolescentes que o SESC está atendendo. E esse grupo, a gente está contando aqui com a participação dos jovens que participam da Orquestra Camerata, que é assistido pelo SESC através da comunidade do Mosqueiro. O grupo de jovens do município de Indiaroba e o grupo de jovens que fazem parte da Orquestra Sinfônica Vale do Cotingueba, que é uma parceria entre o SESC, a Universidade e a Associação dos Dirigentes e Logistas aqui das indústrias de socorro. Mais de 80 jovens participaram deste primeiro encontro. E de acordo com a Excelsa Machado, o SESC tem ações direcionadas para crianças, adultos e idosos, mas ainda não tinham trabalho voltado para o público jovem. Estou muito sensibilizada com o trabalho que a gente iniciou esse ano em Indiaroba e Mosqueiro, que são um trabalho com jovens. Nós tínhamos o caravana e os jovens que estão saindo do caravana vieram pedir para que continuasse dentro do SESC. E o caminho que nós encontramos foi trabalhar a saúde e a música. E em Indiaroba também atendendo um pedido de Dom Marqueogênio para que a gente se envolvesse com os jovens de Indiaroba, já que nós temos uma unidade lá. E realmente a gente começou um trabalho bem simples, bem de contato mesmo humano, de saber o que é o jovem, quais as perspectivas dele. E hoje nós estamos aqui com um grupo de jovens, temos 80 jovens, porque todos não puderam vir. E no próximo ano a gente inicia o ano com o foco do SESC voltado para os jovens. E o grupo de jovens da cidade de Indiaroba também se destacou nas apresentações. A cidade conta com o programa Oficina do Pensamento, que busca desenvolver a relação mental com consciência crítica, autoestima, motivação e trabalho em equipe. A Oficina do Pensamento surgiu para ajudar os jovens a saírem desse foco que em Indiaroba está acontecendo, que é o foco das drogas. Então a Oficina do Pensamento trabalha com consciência, o pensar criticamente, com consciência. Nós temos uma metodologia que se chama mapa mental e através dessa metodologia eles vão desenvolvendo trabalho em equipe, motivação, autoestima, junto com auxiliares, que é o esporte, a culinária e a música. E os alunos da Oficina do Pensamento contaram o que aprenderam com as aulas. É muito interessante essa oficina porque com ela nós desenvolvemos nossas habilidades que estão guardadas dentro de nós. Aprendemos a paciência, a conviver com as outras pessoas, a nos expressar e tudo isso é maravilhoso. Eu aprendi a ouvir as pessoas, também a falar na hora certa e aprendi outras coisas como paciência, habilidade, confiança e atitude. Lá aprendi muita coisa. Aprendi que nunca se pode desistir, o caráter e o respeito pelas pessoas. Na ocasião, também foi lançada a campanha Curta o Bem, idealizada pelo padre Paulo Lima. A campanha tem como objetivo fazer com que as pessoas despertem para a prática de atitudes boas e inovadoras, tendo como alicerce a promoção da corrente do bem. Ela é uma ação popular a favor do bem. Estamos numa sociedade marcada por uma cultura de morte, uma sociedade como que se comportasse passiva diante de tantos sinais de morte e violência que vão acontecendo, não só nas grandes metrópoles, mas também estão aqui perto de nós e nós queremos fazer com que todos, unindo forças, nós queremos lutar a favor do bem. Implantar na sociedade uma cultura...